Vai voar aos seus amores, tão ticai, quis um dia dar na vista E saiu com os trovadores mais de pó, para fazer suas conquistas Dejei os milhos singelas, Lisboa abriu a janela, acordou e se ressaltou Gritaram, veio da tua silêncio, para Lisboa, para cantar o manual Trovas antigas, saudade louca, andam cantigas a bailar de boca em boca Trigos bizarras em cunha, andam guitarras a gemerda Por isso é que ganhou fama no ano, por condão é fatalista E é tirar o único alarma, como o branco, por ser nobre e sapatista Hoje sou do de velho, recordando com carinho, seus amores, suas paixões Para cumprir assim na sua, ainda bem para o meio da rua, cantar as suas canções Trovas antigas, saudade louca, andam cantigas a bailar de boca em boca Trigos bizarras em cunha, andam guitarras a gemerda Trovas antigas, saudade louca, andam cantigas a bailar de boca em boca Trigos bizarras em cunha, andam guitarras a gemerda Boa!